Passei a acreditar hoje que temos hábitos que a gente faz aqui em Moçambique, mas no Brasil é consideravelmente crime. Mano, como é esse crime? Aqui isso é normal, mas no Brasil é crime por quê? Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, se chama Tiago, vivo na África, em Moçambique, concretamente na cidade do Dono. Meus amigos, hoje a gente irá falar de 5 hábitos que são normais aqui em Moçambique, mas no Brasil é considerável crime. Então se gostou do tema do vídeo, já comece deixando o seu like, se inscrevendo no canal e não se esquecendo de compartilhar este conteúdo com mais pessoas. Sem mais de longa, vamos! O primeiro hábito que no Brasil é crime, mas aqui em Moçambique é simples, é conduzir moto sem capacete. Dá pra ir, mas ok. Meus amigos, não que não temos uma lei que proibir as pessoas conduzir uma moto sem capacete, mas as pessoas já se habituaram a fazer este processo sem usar uma capacete. E aqui isso é consideravelmente normal até nos dias de hoje, não temos visto os trânsitos a mandar para alguém que não constitui um capacete. Mas no Brasil eu vejo que ninguém pode ser da sua casa sem ter um capacete. E tem isso levado no seu dia a dia e tudo isso tem sido normal pra eles, mas aqui em Moçambique é algo muito simples aqui. Não é crime, você pode fazer isso tudo. Ninguém vai te amar porque você tem uma moto e não tem capacete. Até eles exigem muito quando você carrega mais de 5 pessoas. As pessoas que você leva atrás, sendo um taxista, você deve mantê-las protegidas com um capacete. Mas você mesmo, eles não proibem. Mas no Brasil isso é crime. Eu fiquei assim meio proplexo e disse não. Sim senhor, Brasil é a cena. Mas pessoal, saiba isso se você não sabia. Isso aqui em Moçambique é simples. Você pode conduzir a sua moto sem nenhum capacete. E pra vocês isso é crime. O segundo hábito que é crime no Brasil, mas pra nós aqui em Moçambique é normal, é vendas de alimentos no chão. Comestíveis e não comestíveis. Bem, perceba aqui, não é bem, bem, bem no chão. A gente o que faz normalmente pra isso? Colocamos um saco por baixo. Exemplo, é o chão, colocamos uma coisa embaixo daquele chão e depois colocamos nossos alimentos, sendo comestíveis ou não comestíveis. Mas eu tenho visto que isso no Brasil é crime. Mas como é ser crime? Enquanto aqui em Moçambique temos vivido desta maneira desde que eu não conhecia isso. Ei, isso é bem exagerado, hein? Mas meus amigos, quero dizer que isso é algo simples. Aqui em Moçambique vendemos e nenhum conselho pessoas da saúde vem nos dizer que não. Não faça isso. Vender o alimento no chão é proibido. Sim, eles têm alertado. Mas sempre temos colocado os termos e temos andado no termo deles. Mas no Brasil você não pode pôr algo embaixo. Isso já é crime. E você vai perder todo o seu produto. Eu fiquei meio perplexo e a minha mente piscou. Disse que não. É algo que aqui em Moçambique eu não sei quando vai existir essa lei. Eu gostaria que essa lei estivesse aqui. Mas saiba agora se você é um brasileiro. Aqui em Moçambique caso você viaje um dia pra cá na África, fica de boa. Venda o seu produto no chão. Não no chão mesmo. Deve estender uma coisa e coloca o seu produto e se torna algo meio bom. E as pessoas vão comprar. Mas se você vender no próprio no chão, eu te garantir que não vai ser comprado. E pra vocês isso é crime. Outro hábito que pra nós aqui em Moçambique é simples. Mas pra vocês é crime. A criação de pombo. Mas amigos, percebam comigo. Aqui em Moçambique o pombo tem muita importância. Fora só da sua área de ser como um alimento. O pombo pode ser usado pra pessoas que praticam a magia negra. Em que sentido? Eu aqui em casa e uma pessoa que pratica a sua magia negra usar o pombo para poder me controlar. Esta que é a outra importância do pombo. Mas no Brasil eu tenho visto que isso é proibido e é considerável crime alguém comer o pombo. Eu não sei porque vocês tem visto o pombo como um animal muito ansimalioso. E a outra importância do pombo. O pombo aqui em Moçambique ele simboliza a paz. Essa camisa que vocês estão a ver aqui. O pombo simboliza isso. A paz. Branca. Isso aí. O pombo simboliza a paz pra nós aqui em Moçambique. Mas pra vocês me doeu por saber que isso é crime no Brasil. Alguém ser encontrado a comer um pombo. É. É crime. Uau. Eles dizem que é como uma ratazana do seu. Não sei como vocês chamam. E o pombo também é contagioso pra vocês. Que doença ele traz mais ou menos o pombo? Eu não estou a perceber. Mas diga aqui nos comentários qual é a doença que o pombo transmite pra vocês. Porque aqui em Moçambique você pode criar, pode fazer tudo. Então é normal aqui em Moçambique mas pra vocês é crime. O último hábito que pra nós aqui é simples e normal e pra vocês é crime. É atravessar a rua fora da faixa de pedrejo. Eu até posso não entender bem o que isso quer dizer. Mas é quando a gente estamos na estrada. E na estrada tem um lugar que a gente chama de bermas. E nas bermas é onde o pessoal pode frequentar. Mas as pessoas saem e saltam a rua numa área que não é permitido que ele poderá passar. Caso aconteça um acidente, essas coisas, ele possa ter razão. Então isso aqui é normal. Você pode atravessar a estrada normalmente em qualquer canto que você achar que quer atravessar pra ir no outro mar. Mas saiba isso. Você moçambicano que está assistindo esse vídeo. Não faça isso. Isso é crime no Brasil. Passa a respeitar as regras do trânsito. Use os métodos que os trânsitos têm dado. Porque isso no Brasil tem sido e as pessoas têm feito normalmente. Porque se ele não fazer aquilo, ele merece e vai na grade, vai na prisão. Mas aqui em Moçambique não temos isso. E tudo é normal. Mas no Brasil é consideravelmente crime. Este foi o vídeo de hoje. Se você ainda não deixou seu like, o tempo já espera. Deixa seu like agora. Se inscreva no canal se ainda não se inscreva. Compartilhe este vídeo. Porque com isso você irá me ajudar bastante para eu ter uma renda extra. Porque eu preciso de alguma coisa pra consumir e estar aqui bem saudável e bem gravatado pra gravar esse vídeo. Preciso de internet. Então quando você assiste os vídeos, você tem me ajudado neste contexto. Continua assistindo e compartilhando os meus vídeos pra me ajudar. pra poder me ajudar a ter uma boa renda extra aqui em Moçambique. Então pessoal, este foi o vídeo de hoje. Sem mais de longa, tchau.